Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueiro falou pela primeira vez logo após ele parar de usar o nome Zé Vaqueiro Estilizado vem entender este caso mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, ontem à noite às 20 horas eu trouxe um vídeo aqui no canal com exclusividade falando que Zé Vaqueiro Estilizado não iria mais usar o nome Vaqueiro caso você não viu este vídeo eu vou deixar aqui em cima pra vocês e lá dar uma conferida inclusive neste vídeo eu trouxe um áudio também exclusivo de uma conversa que eu tive com o Zé Vaqueiro Estilizado e ele falando os motivos que fizeram ele parar de usar esse nome Vaqueiro pra vocês que não estão entendendo e não sabem de nada tá boiando aí no assunto rapaziada lá atrás existiam dois Zé Vaqueiro o Zé Vaqueiro que tá estourado aí como vocês sabem o Zé Vaqueiro da produtora Vibe lá de Xande Avião e tinha o Zé Vaqueiro Estilizado logo lá no iniciozinho segundo algumas reportagens que nós podemos ver aí no Google fala que os dois eram um amigo ali tal porém com a levada do tempo aí Zé Vaqueiro que faz parte da produtora Vibe ele foi crescendo, crescendo, crescendo começou a participar de inúmeros programas de televisão até o momento nós não sabemos que há uma certa treta entre os dois cantores porém algumas pessoas sempre falam não entre eles existiam sim uma certa treta tal o que nós sabemos é que rolou uma certa treta entre os dois escritórios porque o nome Zé Vaqueiro da produtora Vibe antes ele fazia parte da Pax Interterimento que é de Kaique, alguma coisa assim ele fazia parte desse escritório posteriormente ele foi fazer parte da produtora Vibe de Xande Avião e até então o Zé Vaqueiro Estilizado tinha pedido para ele registrar esse nome Zé Vaqueiro no INPI e não estava conseguindo ninguém sabe como é que está esse nome até agora depois esse caso se foi para a justiça rolou, rolou e agora Zé Vaqueiro Estilizado usou suas redes sociais não principalmente seu Instagram para falar que ele não vai mais usar o Vaqueiro e a partir de agora ele vai ser Zé Estilizado eu vou deixar um trechinho desse vídeo aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto e vamos falar também as vantagens e as desvantagens que Zé Vaqueiro Estilizado teve ao parar de usar o nome Vaqueiro vamos ver gente, olha o seguinte estou feliz demais com a nova mudança a gente chegou agora com um nome novo Zé Estilizado depois de tantos problemas com esse nome Zé Vaqueiro eu decidi mudar decidi chegar com um negócio novo aí diferenciado para todos vocês aí eu quero lembrar também cachorro do brega ora chicando o piseiro cê é chicando o piseiro estourado queria falar sobre esse projeto novo esse CD novo é mais um CD de repertório um repertório para atualizar para a galera que gosta do piseiro romântico aquele negócio diferenciado foi feito com carinho para todos vocês e lembrando que a partir de agora agora em diante é uma nova história é o que eu vou precisar muito do apoio de vocês vou precisar muito da divulgação de vocês do carinho de sempre para a gente estar sempre estar lançando mais mais novas músicas quero dizer também que vai ter umas novas parcerias agora né que a gente teve uma mudança de empresa a gente mudou de empresa então vamos ter umas novas parcerias né tá vindo aí quero oficializar aqui tá vindo uma participação com Unha Pintada né meu parceiro Aldirã vai vir uma música linda né com Unha Pintada e também Natanzinho né foi confirmado ontem que tá vindo uma nova vai ter uma nova música do Zé Estilizado junto com o Natanzinho e assim vamos fazer novas parcerias né voltando com força voltando com o trabalho e queria mostrar mais um pouquinho desse trabalho dessas músicas novas pra vocês a música principal é essa primeira Baby música linda gostando demais se liga na letra se liga na letra pois é rapaziada como vocês viram aí ele falando que a partir de agora vai ser uma nova história e ele adiantou logo ali pra vocês e falou que está vindo dois feats que é com Natan e com Unha Pintada pra vocês verem que entre Zé Vaqueiro Estilizado e o escritório Vibe lá de Xande Avião não existe nenhum tipo de treta que é o próprio escritório de Natan com que ele vai gravar feat é o mesmo escritório de Zé Vaqueiro pra vocês verem o que parece agora na atualidade é que entre o cantor e o escritório não tem treta e parece que está vindo mais parcerias por aí então rapaziada na minha concepção qual foi as desvantagens que Zé Vaqueiro Estilizado teve cara as desvantagens é simples e clara pra todo mundo porque o nome Zé Vaqueiro Estilizado querendo ou não o nome Zé Vaqueiro subiu pra caramba Zé Vaqueiro lá da produtora vai participando de programas de televisão e redes nacionais o cara está estourado em todo o Brasil cresceu pra caramba então rapaziada com isso já que o nome de Zé Vaqueiro cresceu pra caramba e o nome de Zé Vaqueiro Estilizado também ele é muito forte no Nordeste ele perdeu por isso teve aquela perca digamos que está começando do zero mas ao mesmo tempo isso é muito bom pra ele ele com certeza ele te tirou fez aquela lavagem assim na alma cara porque não estava sendo fácil pra ele ter que aguentar alguns comentários como algumas pessoas estavam chamando ele de invejoso algumas as pessoas criticam pra caramba como vocês sabem o tanto de coisas que as pessoas falam aqui nas redes sociais porém rapaziada eu mesmo Emerson Isley nunca vim aqui a público nem criticar um nem criticar outro até porque isso não é meu papel mas eu acho que os dois começaram ali juntos mesmo na mesma época os dois começaram porém eles não sabiam de que um era Zé Vaqueiro e o outro não sabia então eles só foram saber que os dois se chamavam Zé Vaqueiro depois que os dois estouraram em todo o Nordeste como vocês sabem Zé Vaqueiro Estilizado ele é dono daquela música Inverte Em Mim que Gustavo Lima regravou como o Jonas Esticado também regravou e vários outros artistas pra vocês que não sabem o cara é estourado com aquela música e várias outras músicas aí ele é um baita de um compositor também tem composição na voz de unha pintada e vários cantores mas enfim então foi isso cara eu acho que a vantagem é que ele fez aquela lavagem na alma e cara ele não vai começar do zero essa é a verdade ele não vai começar do zero porque querendo ou não um artista hoje ele não só precisa do nome mas também a imagem e a imagem de Zé Vaqueiro Estilizado hoje sem sombra de dúvidas é muito forte ainda no Nordeste e nem ficar assim rapaziada é aquilo cara você tem que recomeçar várias vezes mas nunca desistir isso que Zé Vaqueiro está fazendo é muito interessante e eu só desejo ele muito sucesso e sem sombra de dúvidas nós vamos ouvir muito Zé Vaqueiro de agora em diante não só com suas músicas mas também com composições estouradas nas vozes aí de outros cantores eu só desejo muito sucesso tanto a Zé Vaqueiro como o Zé Estilizado agora bom gente esse foi o vídeo para vocês esclarecendo melhor tudo o que está acontecendo aí com essas duas marcas com essa marca Zé Vaqueiro e assim é bom para a nossa música nordestina que nós temos dois baitas de dois cantores muito obrigado por você nos assistir até aqui e não se esqueça de assistir os próximos que eu vou deixar para vocês tamo junto e não se esqueça